O amor é uma estrela, é uma joia fina de rara beleza Tem sempre alguém na mira e se a gente cochila tem uma surpresa De repente um ladrão roubou o coração que ela um dia me deu Levou embora o tesouro e se apossou do ouro que era só meu Meu amigo, eu não tô legal, tô mal, tô mal Meu amigo, eu não tô legal, tô mal, tô mal Que dó que dá ver você baqueado, sabendo que ela está aqui do meu lado Ela tem a chama que esquenta a cama do meu coração Que dó que dá ver você feito bobo, mas quem perde chora é a regra do jogo Respeito o seu choro, mas o seu tesouro tá na minha mão Meu amigo, eu não tô legal, tô mal, tô mal Meu amigo, eu não posso ajudar, que dó que dá, que dó que dá De repente um ladrão roubou o coração que ela um dia me deu Levou embora o tesouro e se apossou do ouro que era só meu Meu amigo, eu não tô legal, tô mal, tô mal Que dó que dá ver você baqueado, sabendo que ela está aqui do meu lado Ela tem uma chama que esquenta a cama do meu coração E dó que dá ver você feito bobo, mas quem perde chora é a regra do jogo Respeito o seu choro, mas o seu tesouro tá na minha mão Meu amigo, eu não tô legal, tô mal, tô mal Meu amigo, eu não posso ajudar, que dó, que dó, que dó, que dó Meu amigo, eu não tô legal, que dó, que dó, que dó, que dó Tô mal, que dó, que dó Obrigado, gente Muito obrigado, meus irmãozinhos de Paulo e Paulino Cadê o carinho de vocês pro Leonardo? Que bonito! Obrigado, gente! Vem com Deus aí! Esse DVD vai arrebentar a boca do balão Por fé em Jesus! Tchau, tchau!